Mais um tropeço e uma guerra, um bocado de pedras, tenho que pisar. Mais um papel de puxar, um fardo pesado, para carregar. Mais uma vez só falar e me enganar, nada me cumpriu. Mas acredito na luz do Senhor Jesus que brilha comigo. Mas acredito na luz do Senhor Jesus que brilha comigo. Amém. 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 Amém.